No dia que eu me casei, dei um papapá danado Casei na delegacia, lá do nosso povoado O juiz que me atendeu, é um famoso delegado O padre com a cerimônia, foi um bando de soldado Meu sogro foi testemunha, com revolta e carregado Se acaso eu dissesse não, eles tinham me matado Um casamento forçado, muitas vezes não é ruim Eu sofria pelo mundo, hoje vivo num jardim Sei que eu não quis casar, mas eles quiseram assim Durmo num colchão de mola, já não durmo no capim Brigo muito com a mulher, mas a briga vai ter fim No dia que eu bato nela, meus cunhado batem em mim Trabalhar eu não trabalho, não dou bola pra ninguém Sustentar filha dos outros, eu acho que não convém Gosto de viver encostado, sempre nas costas de alguém Vida boa igual a minha, não é qualquer um que tem Lá na casa do meu sogro, vou vivendo muito bem Ele trata da mulher e trata de mim também Canto moda de viola, para não ouvir pro Chico O velho até suspira, dos boteado que eu repito O velho que era pão duro, já deixou de ser ridículo Viver nas custas dos outros, eu levo a vida de rico Homem eu não faço mesmo, sem dinheiro eu não fico Pra viver sem trabalhar, precisa ser pão de pico